Olá, tudo bem? Aqui é o Aloysio e o vídeo de hoje é um aulão de NestJS para iniciantes. Vamos pegar do zero, criação de projeto, entender estrutura de pastas, roteamento, customizar, como é que a gente passa parâmetros, enfim, o básico para você aprender a construir os seus primeiros backends com este web framework incrível. Então se é isso que você queria aprender, você chegou no vídeo certo. Então, muito brevemente, o que é o NestJS, certo? O NestJS, ele é um framework opinativo para back-end JavaScript, perfeito? Essa seria a melhor definição. O NestJS também vale salientar que ele tem uma outra característica bem particular, que ele é focado em TypeScript, certo? Então vocês vão ver aqui que a gente não vai programar com JavaScript, vai programar com TypeScript. Se você não sabe nada de TypeScript, nunca viu TypeScript na vida, talvez algumas coisas pareçam um pouco estranhas, conforme eu for fazer a prática com vocês aqui, tá? Não é impossível você entender se você não conhece TypeScript, até porque o TypeScript ele é um superset do JavaScript, é o JavaScript com esteroides, como eu costumo dizer, tá? Mas é importante ter uma base mínima para você conseguir de fato trabalhar em projetos com o NestJS. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui com vocês é abrir o terminal de linha de comando para a gente, juntos, fazer o passo a passo de criação de um projeto, aí a gente vai entender a estrutura do projeto, vai modificar esse projeto, particionar algumas funcionalidades nele e ir vendo como as coisas vão acontecendo. Você tem que ter o Node.js instalado na sua máquina, ok? Tem vídeo aqui no canal de como instalar o Node.js. Eu estou aqui com a versão 20.9, que é uma das últimas versões LTS, que é o recomendado sempre, tá? Que é a versão estável do Node.js. E aí uma vez que eu esteja com essa versão instalada, eu posso estar criando um projeto Node.js ou dentro do ecossistema do Node.js, criando projetos de outros frameworks. Um desses frameworks é justamente o NestJS. Como é que eu crio um projeto NestJS? Primeiro passo, entre numa pasta onde você guarde seus projetos na sua máquina, tá? Eu vou jogar no desktop aqui, porque esse é um projeto só dessa aula, né? Eu já tenho meus projetos, eu guardo em outras pastas no meu computador. Mas aqui eu vou jogar no desktop mesmo. No seu caso aí, geralmente você vai guardar numa pasta projects ou alguma coisa assim. Dentro da pasta onde você quer guardar o projeto, você vai rodar o seguinte comando. npx, que é para baixar e executar um pacote, arroba nest.js, certo? O arroba nest.js. Sempre que você quiser alguma coisa do nest, você vai começar com arroba nest.js, barra C-L-I, que é Command Line Interface, né? Ou C-L-I, na pronúncia inglesa, né? É utilitário de linha de comando, tá? É como se fosse o executável do Nest para fazer coisas para a gente. Esse C-L-I em específico, uma das coisas mais comuns da gente fazer com ele é utilizar o comando nil, que é para criar um novo projeto. Então ele vai baixar o utilitário, vai executar com o comando nil. E aí você vai dar o nome do projeto. Por exemplo, first example, primeiro exemplo em inglês. Então isso aqui vai criar uma pasta first example no meu desktop. Dentro dela, vai criar os arquivos e pastas necessários para que eu tenha um Olá Mundo em nest.js. Em cima desse Olá Mundo, a gente vai estudar a estrutura, a gente vai modificar, a gente vai adicionar funcionalidades. Ele está dizendo que eu vou ter que instalar os seguintes pacotes, sem problema, confirma no Y. ele vai baixar, conforme você vai usar a sua internet, pode demorar mais ou pode demorar menos. Primeira pergunta, ele está me dizendo aqui, nós iremos fazer o scaffold da sua aplicação em alguns segundos. O scaffold seria essa estruturação inicial, certo? Qual gerenciador de pacote você gostaria de usar? Você adora utilizar. O mais comum é a gente utilizar o NPM. Eu particularmente utilizo o NPM. Mas se você souber e gostar mais do Yarn ou do PNPM, é indiferente, certo? Só você não pode mudar isso depois. O mais comum no mercado é utilizar o NPM, que é o que vem em padrão com o Node. Então, confirme. Ele vai criar essas pastas e arquivos para você e vai iniciar a instalação do nest.js. E aqui entra um outro ponto que é diferente do Nest em relação ao Express e outros frameworks não opinativos. O nest é muito mais robusto. E quando a gente fala muito mais robusto, ele tem uma estrutura muito mais pesada, certo? O que isso quer dizer? Por padrão, você já vai começar um projeto nest.js com muito mais arquivos, com muito mais pastas e consumindo mais recursos do que com, por exemplo, o Express, que é o framework mais popular do Node. Ele utiliza, inclusive, o Express por baixo dos panos, mas ele adiciona mais camadas em cima dele e várias coisas já prontas para a gente. Então, é natural que ele acabe consumindo mais espaço em disco e mais memória para executar. São os reveses de a gente ganhar em produtividade e também ganhar em um framework mais opinativo. Beleza? Então, está fazendo a instalação para a gente. Pode demorar mais ou menos também. Já foi. E aí, ele já diz aqui. Próximo passo, cd first example e npm run start. Vamos lá. cd first example entrei na pasta npm run start. Ele vai subir, ele vai executar o comando nest start e ele vai subir a nossa aplicação aqui na máquina. Então, nest application started. Aqui dá para ver os logs, tudo o que ele fez, quais módulos ele subiu, controllers, etc. Depois a gente explica melhor isso aqui. Então, subiu uma aplicação nest.js na minha máquina por padrão, certo? Ele vai subir um olá mundo para a gente na porta localhost 3000. Então, acessar localhost 3000 no navegador, vai ter um hello road lá me esperando. Beleza? Então, isso mostra que a nossa aplicação nest.js conseguiu subir com sucesso. A gente aprendeu como criar um projeto nest.js, um olá mundo do zero, certo? E agora, na segunda etapa, a gente vai dar uma olhada no que ele criou de fato. O que a gente vai fazer agora? Eu vou abrir aqui na minha máquina o VS Code. Já vou compartilhar de novo aqui com vocês, que é a ferramenta que eu utilizo para programar, certo? No mesmo vídeo que ensina a instalar o Node.js, ensina a instalar essa ferramenta também. E eu vou abrir o projeto que a gente acabou de criar. Ele ficou aqui em Desktop, First Example. Dá um Open na pasta. E ele vai mostrar aqui para a gente a estrutura de pastas do nest.js. Primeira pasta, certo? Raiz, vamos olhar a raiz do nosso projeto. Eu tenho a pasta dist, a pasta dist, a gente não mexe nela, certo? Ela fica com a versão final, o build de produção do nosso projeto. Tem a Node Modules, que é a pasta padrão para guardar as dependências. É um projeto Node.js como qualquer outro. Eu tenho a SRC, que é a pasta source, a pasta dos fontes do seu back-end. Deixa ela quieta por enquanto. Eu tenho a pasta test, que é para guardar os seus testes unitários. Eu tenho aqui um arquivo de SLint, que é para a configuração do linter de código. O gitignore, que é para a configuração do que vai e o que não vai para o repositório. O prer, que é para a parte de indentação, de embelezamento, vamos chamar assim, do código. E aí eu tenho um arquivo nestcli.json, que é o arquivo de configuração do Nest, certo? Depois eu tenho o package.json, que é padrão de projetos Node, certo? Um range.me, que é para informações sobre o projeto. O test config, o test config build, que são configurações do TypeScript. Lembrando que o NestJS trabalha com TypeScript, certo? Agora as duas pastas que mais nos interessam, certo? É a pasta source e a pasta test. Na pasta source, você vai colocar os arquivos da sua aplicação, do seu backend. Na pasta test, você vai colocar os seus arquivos de teste, tá? Para entregar aquele Olá Mundo, e não só aquele Olá Mundo, tá? Para entregar qualquer comportamento de backend que vocês quiserem. Foi criado aqui para o padrão para a gente cinco arquivos, certo? O primeiro arquivo, o coração do nosso backend é esse main aqui. Esse main é o que dá o start no nosso backend. Eles chamam esse cara aqui de bootstrap, de função bootstrap. Bootstrap é para dar aquela start inicial, lembra? O boot do computador, a gente chama, né? Aqui é a mesma ideia, é o boot do nosso backend. O que ele faz? ele cria uma aplicação Next utilizando um app module por padrão. As coisas começam a fazer parte de fato da nossa aplicação dentro do app module. Se eu entrar aqui no app module, que é este outro arquivo aqui, aí eu começo a ter algo que de fato faz parte da minha aplicação que não é genérico como no caso do main. Beleza? Então eu vou ter numa aplicação Next.js no mínimo um módulo. No mínimo um módulo, que é este app module aqui, mas eu posso ter mais de um. A função do módulo é conectar as pontas. No Next.js é tudo muito componentizado, é tudo muito quebrado em caixinhas, totalmente desacopladas, para que eu possa testá-las de maneira independente. E aí o módulo é quem faz essa conexão entre as caixinhas. Então aqui eu coloco, por exemplo, quais são os outros módulos que este módulo aqui, que eu posso, um módulo pode conectar outros módulos, quais outros módulos eu preciso, eu digo quais são os controllers que eu preciso nesse meu módulo e quais são os providers, os provedores de serviços, ou também quais são os serviços que eu preciso nesse meu módulo aqui. Luiz, qual que é a diferença um módulo, um controller e um service, que são os três principais atores do Nest.js. O módulo é a caixa, que vai ter várias coisas dentro. Dentro dessa caixa eu coloco os controllers que são responsáveis para fazer o roteamento da requisição. Chegou um get na rota x, chegou um post na rota y e ele vai direcionando. Isso faz o controller. E também o módulo carrega os services, que os services são quem executam de fato as coisas. Certo? O controller é como se fosse ali o volante, faz a conexão da defesa com o ataque no futebol. O cara do meio campo ali, faz no meio campo. Então o app service ele já é o cara que faz o ataque, executa de fato a ação, seja ir no banco, seja executar uma regra de negócio. Claro que você pode depois ainda ter mais divisões, ter mais separações, mas via de regra o que o Nest propõe, a estrutura opinativa do Nest é essa. Então chega a requisição no meu back-end, eu estou na 3000, ele passa para o módulo com o qual ele subiu a aplicação, que é o app module. O app module, conforme a rota que foi chamada, vai passar para o seu controller. Naquele caso ele tem só um controller, então ele vai tentar passar para aquele controller que ele tem, mas ele poderia ter mais de um. O controller, por sua vez, que fica aqui no app.controller.ts, ele vai ter as funções para cada rota existente na sua aplicação. Então, no caso aqui, por padrão, eu tenho um controller de aplicação com uma única rota para receber um get e fazer um hello road. Certo? Então, via de regra, grosso modo, é isso que ele faz aqui. Requisição que eu fizer, ele vai exibir uma rota de hello road. Quem vai entregar esse hello road é o service. Então, lembrando, o módulo passa a bola para o controller e passa a bola para o service. Então, se eu olhar aqui o que faz a minha função de get hello, ela chama um app service, que é do tipo app service, que tem uma função get hello, que retorna uma string hello road. Certo? Então, é este que é o processo. É este que é fluxo que tudo vai gerar em torno desse fluxo aqui na aplicação NestJS de vocês. Certo? Então, e dentro de controllers, olha que bacana, eu vou ter as funções, uma para cada rota, e como é que eu digo para o NestJS que isto é uma rota? Eu tenho que colocar nele a annotation do verbo e do path daquela rota. Então, aqui eu estou dizendo arroba get, o que isso quer dizer? Que essa função vai ser executada toda vez que na rota barra a gente receber um get. Vai ser executado esse cara aqui. E se eu quisesse ter mais um nível, eu poderia colocar ele por parâmetro aqui no get. Então, eu quero, quando for get hello, eu não quero um get na raiz, eu quero um get em hello. Certo? Então, se eu salvar aqui, por exemplo, voltar lá no meu navegador, se eu for fazer um get na raiz, ele vai dar um erro. 404. Não existe essa rota, get na raiz. Por quê? Porque no meu código eu coloquei get barra hello. Eu junto os pedaços. Barra do controller com o hello da minha rota. Então, se eu acessar barra hello, aí sim, ele me traz o hello road agora. Ah, então quer dizer que eu posso criar outras rotas dessa forma? Claro, você pode criar outras rotas dessa forma. eu posso ter um get em olá, que aí eu vou devolver um olá mundo. Vai ser um get olá esse cara aqui, por exemplo. Agora eu tenho duas rotas. Uma para hello e outra para olá, por exemplo. Então, é assim que você vai criando mais rotas. Você cria a função, bota a notation com o verbo e o caminho e o que a função faz dentro. então aqui no hello hello road e no olá, olá mundo. Beleza? Luiz, quero criar um novo controller. Eu vou ter uma rota na minha aplicação para usuários, uma rota para outra coisa qualquer. Qual que é o passo a passo? Certo? Primeiro passo, você vai criar um novo arquivo com o nome da sua rota como primeira palavra. Então, por exemplo, usuários, tá? Users. Ponto controller, porque você quer criar um controller. Ponto ts, que é a extensão do TypeScript. Beleza? Agora, o conteúdo, o jeito mais fácil é copiar o app controller aqui, ó. Copia o app controller, cola aqui e daí vai modificando em cima. Esse é o jeito mais fácil, tá? Então, a classe, você vai colocar userController, até aqui a gente coloca no singular, tá? Geralmente é assim, userController. Aí a rota, daí você pode botar, geralmente a gente bota no plural as rotas, barra users. Você vai criar, por exemplo, um get na raiz para retornar os usuários. Ele vai ser alguma coisa assim, getUsers. Alguma coisa nessa linha. Perfeito? E aí aqui você vai retornar aí os seus usuários. Perfeito? Um array de usuários. E você poderia ter um post para cadastrar usuários, certo? Aí no caso do post, vai ser na rota raiz também. Eu posso repetir as rotas desde que serão verbos diferentes, certo? E eu vou receber um usuário por parâmetro. Beleza? Já já eu vou entrar em questão de parâmetros. vou receber um usuário por parâmetro e aí vou devolver um objeto, com o meu usuário que foi cadastrado. Alguma coisa assim. Perfeito? Então criei um novo controller. geralmente o controller vai precisar de um service, certo? Então geralmente a gente cria o conjuntinho, né? O controller cria service também. Então como é que a gente cria um service? Você cria um outro arquivo com o mesmo nome da rota, .service.ts. Então isso vai fazer com que eles fiquem juntinhos ali na estrutura de pastas. Inclusive você pode também criar uma pasta para guardar as coisas de user dentro. Também é uma boa prática. Então você vai vir aqui, vai copiar o jeito mais fácil. Copia service de app, que você já tem. Troca o nome da classe. Cria as funções, né? Vou criar aqui um get users. Vai retornar um array. E aí eu vou retornar. Vou retornar estático aqui, tá? A gente não vai mexer com o banco hoje. Vai ser name luis idade 35. Certo? Aqui ele está reclamando, né? Que não consegue botar esse tipo dentro daquele tipo lá. Isso é coisa do TypeScript. Se eu botar um object array aqui ele vai deixar. Não é uma boa prática do TypeScript, é que eu não quero entrar em detalhes do TypeScript hoje. Tem materiais excelentes em TypeScript tanto aqui no canal quanto no blog. E aqui eu quero um para adicionar o usuário, né? Eu vou chamar de add user. Certo? Daí ele vai retornar um object. E aqui eu vou retornar um usuário cadastrado. Aqui por enquanto tudo fake só para a gente exercitar. Beleza? Então eu tenho o service. Como é que eu faço o controller usar esse service? Volto lá no controller. Digo que user controller vai receber um user service por parâmetro que é do tipo user service e eu tenho que importar o user service lá em cima. Ficou repetido aqui. Importar user service. E aí eu posso usar ele aqui dentro com o dis. Dis. User service ponto get users. Que tem que ser um object array, né? Os tipos tem que bater. E aqui eu uso um dis. Ponto user service ponto add user. Perfeito? Então aqui eu criei controller service e fiz eles se comunicarem. No entanto se eu for aqui na minha aplicação e tentar chamar barra users vai dizer que não existe barra users. Vai dar 404. Por que isso, Luiz? Se está aqui rota de users e está aqui o get na raiz de users. E a função ela é uma função simples que retorna sempre a mesma coisa. Como é que isso não funcionou? Lembra da arquitetura? Vamos revisar a arquitetura. Eu criei o service. Criei o controller. mas esses dois caras só passam a existir só passam a funcionar se eles estiverem dentro de um módulo. Enquanto eu não botar eles dentro de um módulo eles não existem eles não funcionam. Então falta essa última etapa. Esse é o erro mais comum de quem está programando no SGS é esquecer de plugar as coisas certas. Então você vai lá no nosso app module você vai adicionar um novo controller que é o user controller tem que importar ele aqui em cima, certo? e você vai adicionar o service user service ele vai importar aqui em cima. Então pluguei no meu módulo principal da aplicação que é aquele que está sendo carregado na inicialização pluguei o controller e os services novos que eu criei. Agora sim se eu for lá testar no navegador barra users eu recebo um array de usuários que o back-end me devolveu. E se eu quiser adicionar um usuário de maneira fictícia ele está adicionando eu vou fazer um post em barra users aqui eu não estou recebendo nenhum parâmetro ainda é o último assunto que eu quero tratar com vocês é a parte de parâmetros só dou um post aqui e ele me retorna teoricamente o usuário que ele adicionou. Claro que é fake mas o ponto importante para vocês entenderem é que no momento que eu chegar aqui no service gente aqui é programação Node.js que vocês já estão acostumados. Claro que tem alguns detalhezinhos ainda que a gente pode utilizar do Nest tem mas em última instância do service para baixo é programação Node.js normal. Se você sabe por exemplo Luiz eu quero conectar num banco de dados MySQL você sabe conectar no MySQL no Node.js? Ah sei conecta aqui então. Não tem nada específico do Nest que vai te impedir de fazer a conexão funcionar do jeito que você já sabe fazer funcionar. Por isso que eu estou focando aqui em mostrar para vocês o roteamento as camadas de arquitetura como elas se conversam como é que eu crio novas componentes porque é isso o que faz realmente o Nest.js o ganho que o Nest.js traz para a aplicação de vocês. Claro tem algumas questões relacionadas à segurança que você pode plugar tem algumas questões relacionadas à performance que você pode plugar tem um N questões que o Nest também te fornece mas via de regra o principal pensando no princípio de Pareto 80-20 aquele 20% de conteúdo que vai te ajudar a entender 80% do Nest.js é isso aqui que eu estou mostrando para vocês. Claro está faltando ainda a parte de parâmetros que eu quero mostrar ainda hoje e testes que a gente pode explorar em uma oportunidade futura ou você pode se aprofundar nos materiais que tem lá no blog de testes em Nest. Então vamos dar uma incrementada aqui no nosso projeto para ele salvar os dados nem que seja em memória nem que seja em memória para a gente ter um pouquinho de diversão não ficar tão bobo o exemplo. O que eu vou fazer? O meu service ele vai armazenar os usuários em memória. Perfeito? Então eu vou começar aqui geralmente a gente faz isso em aplicações TypeScript eu vou começar definindo o type do meu usuário. Então o meu usuário ele vai ter um ID que é numérico ele vai ter um name que é uma string ele vai ter a idade que é um numérico e ele vai ter o f que é uma string tá? Ou vocês podem botar os campos que vocês quiserem tá? Isso é o de menos beleza? e aí o meu service ele vai guardar em memória um array de usuários eu vou ter aqui um users que vai ser do tipo user array esse user é esse tipo que eu defini aqui em cima e ele vai estar inicializado para o padrão com array vazio então eu vou guardar então eu vou guardar tudo em memória então enquanto minha aplicação meu back end estiver up e eu não reiniciar ele eu vou conseguir persistir os dados fazer consultas etc e aí o meu get óbvio fiz no app service né peraí que eu fiz no errado perdão 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 também funcionaria ali né mas só ficaria meio estranho vamos fazer isso no user service tá? opa aqui é fora do class user service e esse cara aqui vamos migrar para lá também aqui beleza agora sim tá fazendo no errado ia funcionar lá? ia mas ia ficar semanticamente errado né o cara se essa tem barra users mas os usuários não estão lá né ia ficar ruim então o meu get users eu vou retornar um user array e ele vai fazer o que? retornar users this.users e no add user eu vou esperar um new user que é do tipo user vou retornar um user eu vou pegar this.users fazer um push do new user mas antes eu vou adicionar um um id para esse new user tá? vamos fazer um id auto incremental eu vou ter aqui next id que é um number e por padrão ele começa em um daí aqui a gente vai pegar o id e vai usar sempre next id mais mais então ele pega o atual guarda aqui e incrementa na sequência perfeito? desemboltei o id auto incremental e aí eu vou devolver o usuário que eu acabei de cadastrar que ele vai ter o id coisa que ele não tinha originalmente quando veio aqui show? beleza inclusive esse id a gente pode botar ele como opcional aqui por exemplo porque ele não precisa ser passado então tem a função de pegar usuários tem a função de cadastrar o usuário agora vamos lá para o controller para usar isso de fato aqui no controller eu vou ter o user eu vou ter que importar este user né lá em cima user do arquivo user service a gente colocou ele com export aqui justamente para poder ser importado lá no controller ele vai tornar então um user array e este aqui ele vai tornar um user ele espera um parâmetro que é um usuário esse parâmetro e o user eu vou ter que receber correto? eu vou ter que receber esse parâmetro aqui eu não posso inventar um usuário o usuário vai ter que quem estiver consumindo a minha aplicação meu back-end vai ter que passar os parâmetros para mim e aí eu vou receber esses parâmetros aqui no meu post e vou passar adiante aqui para o service poder fazer o cadastro desses parâmetros beleza? show qual vai ser o tipo desse new user aqui? ah vai ser um user né vai ser um tipo user que eu vou passar para cá será que vai funcionar assim? bom vamos testar se eu fizer aqui um get em barra users recebi um array vazio porque eu não cadastrei nenhum agora se eu vier aqui e fazer um post em barra users eu tenho que passar um content type nos headers tá? application json que eu vou passar via json o meu meu usuário e aí esse usuário tem que estar no corpo da minha requisição certo? é o normal para a gente fazer um cadastro né? então eu vou ter aqui um name luis vou ter um age 35 eu vou ter um uf rs e eu vou ter um qualquer outro ah só isso o outro é o id né o id a gente vai receber automaticamente então é isso aqui então se eu fizer aqui esse envio ó vai dar um internal server error se eu olhar aqui no terminal ó eu não consigo definir propriedades de undefined definindo o id e tal ah isso aqui o que acontece? ele tá dizendo que ele não consegue definir o id de alguma coisa que é indefinida esse new user veio undefined pra cá por que que ele veio undefined se eu tô passando ele aqui no corpo da aquisição e coloquei o cabeçalho de que é a json porque eu não configurei no meu controller de onde que vem este parâmetro aqui certo? não é porque eu coloquei um parâmetro aqui que automaticamente ele sabe que vai vir no corpo da aquisição não tá? ele eu tenho que dizer pra ele onde que vai vir esse parâmetro porque quando a gente faz uma aquisição http você concorda comigo que o parâmetro pode vir pela url o parâmetro pode vir pelo um cabeçalho um header o parâmetro pode vir pelo corpo da requisição certo? por um cookie certo? então tem muitos lugares que pode vir o parâmetro então eu tenho que dizer de onde que vai vir este usuário ah, vai vir no corpo? beleza então vamos configurar esse parâmetro pra vir pelo corpo qualquer configuração que você for fazer você vai utilizar uma notation pra isso tá? configuração de verbo http configuração de rota do controller é tudo via notation então antes do seu parâmetro imediatamente antes você vai colocar arroba e a annotation de configuração do parâmetro pra dizer que um parâmetro vem pelo corpo você usa arroba body e como é uma função toda a notation é uma função você usa parênteses reparem que o body importou aqui em cima tá? de nest.js common então eu tô dizendo aqui que eu tô esperando um parâmetro new user que vai vir no corpo da minha requisição http e eu vou passar esses dados pro meu edge user então cadastrar perfeito? então vamos salvar aqui o get não tem nada na memória agora se eu cadastrar olha que bacana cadastrei um luiz idade 35 rs e recebi um id 1 por padrão se eu fizer um get agora tá aqui o meu único usuário posso cadastrar mais um fazer aqui ó teste 18 enviar ó o teste esse meu id 2 se eu pesquisar os usuários tá aqui mais um usuário então é dessa forma que eu digo que eu quero que venha no corpo se eu quisesse pegar um cabeçalho eu utilizaria arroba headers se eu quisesse pegar da query string eu utilizaria arroba query e assim por diante tá bom? tem tudo tudo, tudo tá? tem os pra pegar da url pra pegar do corpo de tudo tá? tem de tudo pra você pegar aí as informações né? que foram enviadas juntos da requisição pra você conseguir fazer aí a sua o seu comportamento né? que você deseja a funcionalidade aí que você deseja você consegue fazer dessa forma tá? Luiz se eu quiser que venha da url por exemplo eu quero fazer uma atualização isso é um bom exemplo tá? vamos terminar o crude aqui quero fazer uma atualização como é que a gente faz uma atualização? é arroba patch que é uma atualização parcial tem que importar lá em cima né? adicionar o import aqui vai ser e aqui não é olá né? que coisa feia ficou aqui aqui é um post user né? e aqui é um patch user você vai fazer um patch user no corpo vai vir os dados do usuário então vai ser um user data os dados do usuário isso vai vai ser mandado para um update user que a gente vai ter que criar perfeito? e a gente retorna o usuário atualizado agora na atualização eu recebo os novos dados no corpo mas eu tenho que receber na url o id de quem eu quero atualizar isso é o padrão uma requisição rest que é o padrão número um aí de APIs de backends no mundo é o rest no rest o post é na barra mas um patch uma atualização é em barra id então a gente usa aqui a anotação dois pontos id isso quer dizer o que? que eu vou receber por parâmetro na url o id de quem eu quero atualizar e os dados a serem atualizados eu vou receber no corpo da requisição então além do parâmetro no corpo eu vou ter um outro parâmetro né que é o meu arroba param que eu tenho que importar lá em cima tá e o parâmetro que eu quero pegar é o de nome id que é o nome que eu dei aqui em cima dois pontos é pra dizer que é parâmetro e aqui é o nome do parâmetro e eu vou chamar esse parâmetro de id beleza ele vai ser do tipo number e eu passo id para o update user então aqui eu tenho dois parâmetros um que vem do path os parâmetros ali da url e o outro que vem do corpo da requisição que são os dados a serem atualizados perfeito? agora só vamos finalizar esse update user aqui senão vai não vai funcionar né vamos vir aqui vamos copiar essa função vamos chamar de update user novamente estou fazendo tudo isso em memória mas tranquilamente eu poderia estar indo no banco pra qualquer banco de dados você vai conseguir utilizar qualquer coisa que você faria com o node.js você vai conseguir fazer aqui eu quero ir no banco eu quero ir no sistema de arquivos não importa então aqui eu vou ter duas informações o id que é um numérico e o new user que é user data user data que é do tipo user aí primeiro eu tenho que encontrar o usuário a ser atualizado então nós vamos pegar aqui o user de this.users vamos dar um find certo? acho que até é legal pegar o índice primeiro então pegar o índice find index eu quero o usuário u cujo u.id seja igual a id perfeito? aqui até vou usar dois iguais não vou usar três porque vai dar um probleminha lá não quero entrar nesse detalhe hoje vamos usar dois iguais é um conceito um pouco mais complexo a questão de tipagem passando pela internet no outro momento a gente fala de pipes quem quiser estudar por conta então peguei o índice agora com o índice eu pego o usuário this.users na posição index aí eu vou substituir os dados deste usuário então o user.name eu vou trocar pelo userdata.name o user.uf eu vou trocar pelo userdata.uf e o user.age eu vou trocar pelo userdata.age você ainda pode colocar testes para garantir que só vai trocar se fizer sentido então se veio user.name troca se veio user.date.uf tem várias maneiras de fazer isso tá gente estou dando só uma ideia não me julguem se vocês conhecem outras mais avançadas que de fato tem várias formas de fazer isso aqui diferentes então atualizei os campos que vieram aí vocês pegam o this.users na posição index e substituem pelo user que acabou de ser editado e retornam ele então aqui um exemplo de função de atualização em memória inclusive se eu não encontrar Luiz o que eu faço quando dá um erro na minha aplicação como é que eu trato o erro como é que eu lanço um erro personalizado se eu não encontrar se o index aqui for diferente for menor que zero zero já seria um bom cenário que é na primeira posição se o index for menor do que zero quando ele não encontra ele lança menos um por exemplo eu posso jogar um not found exception não foi encontrado esse not found exception você tem que importar aqui em cima do nest.js common e ele serve para lançar um 404 ele vai acabar lançando para a gente um 404 lá para o usuário que é um not found beleza então terminei o service controller está aqui esperando vamos testar então reiniciou o servidor está tudo zerado vou adicionar um usuário id1 porque começou de novo está lá no servidor vamos testar o patch para testar o patch eu preciso trocar o verbo aqui patch e eu preciso passar o id no url é barra users barra o id por exemplo 1 aí eu passo os dados que eu quero trocar vou colocar aqui vou trocar de teste para Fernando e de age para 35 perfeito então agora ele vai chamar o post ele vai chamar o patch vamos enviar diz ele que deu tudo ok e conseguiu vamos ver aqui no get trocou de fato no get então está funcionando a nossa rota de atualização agora se não está atualizado o usuário que não existe o de d2 que não existe que eu tenho aqui um erro not found 404 que é o erro padrão para quando a gente não encontra algo no API REST então dessa forma você consegue rotear entre diferentes controllers passando para os services passando parâmetros via corpo passando parâmetros junto ao url junto ao path aqui da requisição certo você pode pegar a informação do header você pode pegar a informação da query string quando tem lá uma interrogação e parâmetros certo então tem várias coisas que você consegue estar fazendo os erros você lança sempre dessa forma aqui então o not found o o principal ali é o not found mas tem os erros de redirect você tem ali os erros internos de servidor os erros de corpo errado da requisição você tem várias e várias questões e aí o que achou desse aulão conseguiu fazer o passo a passo na sua máquina seu primeiro back-end com o NestJS se você teve qualquer dificuldade deixa aqui embaixo nos comentários que eu respondo todo mundo agora se você conseguiu fazer o passo a passo se você gostou da aula eu vou pedir o seu like em retribuição ao meu trabalho aqui na plataforma e recomendar que você se inscreva porque saem vídeos como esse semanalmente por aqui combinado? aliás na descrição e logo na sequência nos vídeos recomendados vai ter mais alguns conteúdos bacanas para você então até a próxima valeu e aí e aí e aí